Música 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 Então tá menino, tá preparado pra perder então? Vamos ver se tu é o rei do futebol mesmo Então vamos ver então, escolhe o desafio aí Pega teu goleiro aí Vamos ver qual que vai ser meu guapo Felipe Música Mostrei Paulinho Felipe, vulgo Carpes Música 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 Paulinho, está nervoso? Está nervoso? Está nervoso? Está nervoso? Vou pular, hein? Ei, Paulinho! Foi bem, foi bem. Consagrei o impacto. Esse é o meu que tinha empato. Está empato. Se eu for errar, né? Terceiro chute, agora se eu fazer o Paulinho só empato. Aproveita que estou em conflito aqui, o goleiro e o Paulinho. Ninguém vai errar o nome do cara. O meu goleiro está com dor de barriga. Olha o goleiro. Passa com o meu coraçãozinho, não passa nada errado. Não vou pular ainda. Agora ele vai pular, não vou pular. Falei que não ia pular. E agora? Vou pegar meu penteado, velho. Passou obrigado, Paulinho. Vou bater com carinho na Xica. Vamos lá, neguinha. Vamos lá. Vamos lá, agora. Prestar bem atenção. Olha o Paulinho. Está empolado, hein? Vamos lá. O Paulinho já estava perdido. Olha o Paulinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Paulinho. Olha o Paulinho. Olha o Paulinho. Olha o Paulinho. Está a chance, hein? Muito obrigado. É só a chance de passar, hein? É agora, então. Preparado com carinho. Agora... O Paulinho vai guardar. Olha o Paulinho. Vai guardar, puxar os carpinhos. Carpinho. Nossa senhora, velho. E agora vai. Pode pegar. A primeira rodada é minha. Ganhei, hein? Mas vamos bater a última, né? Fazer um saldo de gol. Por causa do empate. Vamos lá, meu caro. Tem bolado, hein? Vamos lá. Olha a minha rodada. Fui vencedor. Vamos para o outro lado. E eu começo chutando. Pode ser, Paulinho? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Segunda rodada, então, Paulinho. Segunda rodada. Fui bem na primeira, né? Não fui feliz, né, gurizada? A chance não sorriu para mim. E o Paulinho Carioca não... Não foi bem, não foi bem. É agora, é agora. Agora começa batendo, pode ser? Pode começar, pode começar. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não dormi direito essa noite, eu acho. Não tomei da nona. Fui tomar um suco de laranja e me estragou a barriga ainda. Não estou pegando os efeitos certos. Agora o pai, agora o pai vai educar agora. O pai tem que aproveitar da vida복aré não confunde alawir, mas Muito obrigado. Para aí, meu filho, para a esquerda, para a direita, para frente. Venha se aproximar com um povoado. Frangueiro. Qual a impressão do... Não, meu filho, para o homem uma mulher. É, que seria uma mulher do mundo. você consegue perder com um cara desses você consegue perder com um cara desses você tem que enganar a torcida mas não deu você tem que enganar a torcida mas não deu Boa! Boa! Boa, goleiro! Paulinho quer ganhar e ainda ficou falando do goleiro dele. Vai ajudar como? Meu goleiro é bom! Não, 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 fala mais do meu gapo. Aê! Estou colado, hein? Olha meu guapo, se ver que vai cair tinha ficha. Bom, 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 bom. E a barreira tá bom. Meu dedo é um guapo. Tá louco por aqui em cima, velho. Ah, isso aí, isso aí. Tô gostando de ver meu guapo. Já começou a falar. Tem que conversar pra meter pressão no batedor. Credo! Agora, Alá Branco na Copa de 94. Olha então. Bora, Cristina! Vocês viram essa, Flopo? Vamos lá, com a barreira. Vamos comer. Se o DJ tivesse um pouquinho mais de panturra, não passava. Ah, mas e o efeito? Já batia ali mesmo. Na trave, valeu meio ponto. Na trave, valeu meio ponto. Acho que vou ter que bater sério agora, porque a Foninha vai fazer gol ainda. Eu perdi, deu ela. Ela achou que ia pegar. Atira, meu guri. Passou por aqui, Rosa. Eu vou pular. Nossa! O rebome. Encheu, hein? Resvalou na gravada? Encheu a trave, ó. Ah, tá louco. Passou da barreira e me deu medo. Ela meteu bem na trave. Tinta! Eu bati uma, o meu guapo pegou, eu bati outra na trave. Agora vou fazer o gol agora. Essa aqui é a terceira. Uma na trave e outra o goleiro pegou. Essa não tem pra ti, Guapo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É agora, então. Não vou pular, hein? Nossa! Tira! 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 Tira o goleiro. Tá molhada a bola. Pô, coloca o Chaves lá. É, o Chaves é louco, pô. Tinha até a trave na última, agora não tava até por cima da barreira. Tira a mão sinto do chaves. Tira o final do chaves, tira o chaves. Ah, certo! Tira o que vai? Vai, vai! Vai, vai. Pé de um VAR lá. Pé de um VAR? Pé de um VAR lá. Pé de um VAR, tá bom? Pé de um VAR. Pé de um VAR lá. Pé de um VAR. Pé de um VAR. Pé de um VAR. Bota de novo aí, bota de novo aí. Vocês viram, né? Repete a cobrança, né? Já que não tem pênalti, desafiou de falta. E o Paulinho quis dar uma manchete na bola, não sei o que ele quis fazer. Olha o Paulinho, tem rapel. O Paulinho tá mirando o goleiro aí. É, tá de sacanagem. Então e agora então? Agora eu vou bater aquela batida diferenciada na nega agora. Vai lá com carinho. Bom, se eu fazer, já garanto empate pelo menos essa rodada. Mas tá difícil. A barreira está indo bem. A barreira está indo bem. Ah, eu gosto da guarda de pietra, dá o dentão na sua frente. Ah, que feio! Essa trave! Eu bati duas, essa trave e ganhei ainda. Eu bati duas, essa trave e ganhei ainda. Então, rapaziada, essa é a rodagem do empate. Então, no mínimo, o Paulinho empata o jogo comigo. Então, vamos na terceira rodada, né Paulinho? É isso aí. Estão cinco chutes do centro. Pode começar chutando de novo, Paulinho. Beleza. Deixa o teu comentário nas tuas conversas na trave aí. Ah, vocês viram que eu bati bem, né Grisada? Bati... Qualidade, qualidade. O pai bateu qualidade. Mas a trave, né, fazer o quê? Agora, agora, agora eu sou obrigado a fazer uns três do meio. delas. Podeicio da meia. PodeCreo da meia. Podeicio da o lado do meio. Pode ir do que geิna. Pode. Vamos? Você tem que pegar algum bolo de chupo? Pega meu lobo! Pega meu lobo! Que é isso aí? O efeito? Respeita a minha história, meu irmão. Vai que conhece. Aqui, olha o efeito. Que efeito é esse, Pauliano? Esse aqui é o efeito cortante. Cortante? Quando que eu não bato bem aí? Bateu forte, cara. Olha que bastante efeito. Olha, o Paulinho fez um gol. Acho que não esperava esse gol do Paulinho. É um sentado de perto. Capicha! Vai para a esquerda aí, menino. Vai para a esquerda, Paulinho. Vai para a esquerda, Paulinho. O Paulinho fez um gol. E o Paulinho fez um gol. É você, rapaz, Paul! Fazer um gol na esquerda aqui. Vocês viram? Vocês viram? Fazendo aquele chutinho, falhado, o bola foi picando, batendo na trave. O menino nunca mais vai acertar um chute desse, não faz nada, só em casa treinando pênalti em videogame e comendo salgadinho. Mas será que não foi o teu goleiro que arrumou errado a barreira? Com certeza foi o meu goleiro. Meu goleiro para a esquerda, Paulinho, para a esquerda, Paulinho. Ah, louco. Ah, meu guapo, meu guapo, o cara não me ajuda, meu goleiro. O que é a bolinha? Olha a bolinha, você está embolada, hein? Está embolada, hein? Ah, pai! Só faltou um efeito importante. Vai bater na bola que não bate na criança, cara. Não é isso. Ah, tá louco. Não bate na criança, cara. É modo de dizer, o pai não bate ninguém. Trata, trata com carinho. E para fazer outro, né? Passar na frente do Paulinho. Está batendo bem essa rodada. Alô com o meu goleiro, mas passa lá uma tombadeira. Passa, meu goleiro. Nossa! Foi melhor, ele foi melhor. Está batendo essa barriga, como falaram, hein? Ficou para mim aí. Boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro. Caraca, deu uma moralzinha. Boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro. Mas você leva um gol, você vai levar um xixinha, pegão. A barreira bateu na sua direita, tá bom? É, o pai agora... Ah, o pai não tem o tempo para comer, sabe? Olha, olha. Se bora. Nossa! Não aguante. Não assariu, achei que ia... Estava na roda, né, pai? Eu queria bater aquele efeito que ela vai ficar guarda, menino. Eu queria bater aquele efeito que ela vai cair, meu goleiro. Eu queria bater aquele efeito que ela vai cair, meu goleiro. Eu queria bater aquele efeito que ela vai cair, meu goleiro. Você vai fazer o gol agora? É, que ele tinha essa barreira, meu goleiro. Está na frente do Paulinho, né? Está assustando agora. Acho que aprendeu a chutar. Não pegou o quartel, não pegou o quartel nunca. Nossa, meu Deus. Já passou o bitrem lá, homem. Nossa, quer? É. Tem pé. Tem pé. Tem pé. Muito obrigado agora. Agora é a quarta? Ah, tem que fazer mais um, meu. Meu goleiro... Meu goleiro é que está bem, até. Está empatado. Nossa Senhora! Caixa! 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 QueThere ela! Que risco! Que horrível! Nossa Senhora! Eu tenho medo. 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 Me der medo. Eu tenho medo. E aí 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 É agora Obrigado É agora Só obrigado agora Agora guarda a nega É agora! Aquela batida diferenciada, ananega! Agora o pai vai guardar. Já venci o desafio. Tentar ganhar esse também para fazer dois pontinhos a mais. Um saldo de gol. Vou bater de esquerda. Me respeita que tudo perdeu para mim, Paulinho. Vamos! Meu irmão! E aí, Paulinho? A barreira! O que você pagou para o goleiro? O que você pagou para o goleiro? Eu falei para o goleiro! Prometeu um cheiro? A barreira quebrou! Olha o bar ali. Olha o barrilho. O barrilho não pulou? Ah, mas o meu golpe é tomar de esquerda, hein, cara. Tu começou errando meu nome, cara. Não, não, não. Não lembra o coração. Não, não, não. Ah, deu conflito, deu conflito no time. Deu conflito, deu conflito. Ah, o meu goleiro é... O meu goleiro fiquei sabendo que ele é bruxo do Mini. Vai pagar até um salgadinho ali, uns 3kg de x. Ah, você tá louco, Paulinho. Aceita, Paulinho. Ah, fazer o quê? Não dá nada, não dá nada. Poxa, obrigado a fazer as próximas minhas vítimas depois. Então, rapaziada, de três rodadas, venci duas, Paulinho, conseguiu empatar uma, né? Ah, mas também... O meu goleiro até que foi bem, mas não me ajudou muito, porque sabendo que é teu bruxo, o goleiro, tá louco. Pelo amor de Deus, Paulinho. Fez um gol ali, não sei como tu bateu a bola. Ah, batidinha diferenciada, batida do pai, né? Foi o goleiro que foi no olho. De três dedos. Ah, mas fazer o quê? Agora, próximo, vou pegar o Didi e o boleiro, vai ser minhas próximas vítimas, né? Então, no próximo jogo, é eu contra o boleiro. Aquela disputa de peso pra vocês. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E, Paulinho, tem um lá cantando uma música pra nós. Chora umas rosas... Olha o chorão do Deus. Chora umas rosas... 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 Chora uns rosas... Chora uns rosas... Tchau.